Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar umas comprinhas, umas comprinhas variadas. Uma fiz online e as outras duas lojas, fui mesmo à loja física. Então, vou começar já pela que fiz online. E então mandei vir da Aldo uma mala. Eles estão com promoções, estão com promoções até... Eu penso que estão com quase 50% em certos artigos. E então eu mandei vir uma mala. Ela custava cerca de 60, acho que era 60 e poucos euros, o preço normal. E agora em saldo, ela estava a 35 euros. E então eu não resisti. É uma mala mesmo de verão. É uma mala agora mesmo para o verão. Ela é assim, portanto, é toda acolchoada. Não é tecido, é uma tela assim. Aqui assim, tem um rebordozinho todo também. Aqui assim, a pele. E é toda acolchoada. Tem a asa dourada. Vou até tirar para vos mostrar. E ela aqui não diz o preço, portanto... Mas acho que era quase 65 euros. Era assim, uma coisa. 60 euros. Andava por aí. E ficou-me então a 35 euros. Havia também... Esta é assim, uma multicolor... Uma multicolor em tons, assim, suaves. Há também em rosa. Portanto, se gostam também agora para o verão. Usa-se muito rosinha. E vai continuar a usar-se rosa. Até para o outono. Eu já vi algumas... Alguns desfis de moda. Que têm o rosa. Cazaques rosa. Já na nova coleção. Eu estava só a tentar tirar aqui. Assim, para vos mostrar o tipo de... O tipo de alça de corrente. Que ela tem. Vamos ver. Às vezes nem sempre é fácil. Porque isto vem tudo muito bem aqui. Muito bem condicionado e protegido. Não é verdade? Eu estou a tirar já. Porque eu vou já pular o uso. Digo-vos mesmo. Vou já usá-la. Agora, aproximadamente... Acho que... É mesmo para este tempo. Agora, assim, verão. Não é verdade? Então, ela é assim. Podem usar assim, por exemplo. Deixa-me pô-la como deve ser. Assim, portanto, aqui a asa também é pele. Portanto, e depois... Ui, vamos lá. Tirar isto daqui. Isso. O plástico. Todos. As coisas de Aldo vêm... Oi, desculpem. Já tremi a câmera. As coisas de Aldo vêm todas muito bem... Assim, muito bem protegidas. Os dourados das correntes vêm todos muito bem protegidos. O feixinho. Tem aqui um feixinho. Esse é só rodar. E depois... Aqui também está tudo cheio de cartões. Portanto, vamos tirar para vos mostrar. Então, vêem. Está tudo aqui com muito enchimento. Não é? É assim. Depois tem aqui um feixinho. E também tem a etiqueta aqui assim, douradinha a dizer Aldo. Portanto, acho que é prática de... Assim, de usar. Não é? O feixo também é simples. Às vezes há malas que têm uns feixos muito complicados. Estamos horas para tirar a carteira lá dentro. Portanto, não é? Eu gosto assim destas simples. E por 34 euros. Achei-a tão gira. Também gostei da rosinha. Aqui é igual. Só que é rosa e branco. Enquanto esta mete azuis. Mete amarelos. Mete rosas. Não é? Assim... A outra é só rosa. Eu achei muito giro. Esta. Assim, dá com tudo. No fundo, é uma mala que vai dar com tudo. Não é verdade? Portanto, vão ver. Vão ver a... E podem pôr esta corrente. Claro que também, se não gostarem, se acharem, por exemplo, que esta corrente não vos agrada, também podem tirar. É feixe lagosta daqueles assim só para tirar. Portanto, nos dois sítios é muito prático. Podem tirar e ficar assim. Podem a pôr também à tiracolo. Eu uso muito as malas à tiracolo. Uso mesmo muito. É uma maneira que eu gosto de usar as malas. Portanto, estão a ver. É muito fácil assessorizar esta malinha. E vou usar agora bastante nas férias. Não é? Quase que se vão para fora. Assim, quase que basta levar esta para a mala assim, para pormos mais à noite. Não é? Por exemplo, durante o dia, bem-me a passear. Acho que fica giro com todas as peças de roupa que vocês queiram combinar. Portanto, esta foi a primeira. Então, a primeira comprinha aqui que fiz. Esta foi online. Vem através da DPD. Paguei, não paguei portos. Portanto, paguei mesmo os 35 euros certos, que é o valor da mala. E recebi dois dias. Levou dois dias a chegar. Depois, passei também na Stradivarius. Aqui fui mesmo à loja física. Não foi na loja online. Mas eu também estou a vir para mandar vir coisas da loja online da Stradivarius. Portanto, também chega rápido. E vem tudo bem acondicionado. E então, passei lá. E tinham esta mala. Hoje estou numa de malas. Tinham esta mala assim. E já tinham uma promoção muito boa. Ela era de R$19,99. Portanto, R$20, eu. Nós, não é verdade. E eu comprei a R$9,99. E também havia rosa. Mas eu comprei especificamente... Esta é assim. Portanto, ter só a corrente, a asa, é assim. Portanto, só de corrente. Mas, se vocês quiserem, às vezes há outras malas. Até se compram alças para malas, não é verdade. Mas, às vezes, há malas que já temos em casa que têm os feixinhos lagosta. E uma prateada. Aqui assim, eu por acaso tenho uma prateada. E então vou pôr aqui também, para quando quiserem pôr à tiracolo. Estão a ver? Pôr também à tiracolo. E, ora, uso assim. Mas, agora, até vou usá-la, se calhar, assim. E eu comprei esta cor. Estava-vos a dizer. Comprei esta cor especificamente porque tenho umas sandálias. Comprei no Pull&Bear. Já vos mostrei. Por acaso, não as trouxe para aqui para vos mostrar. Mas eu depois mostro-vos, num look, o conjuntinho. Que são exatamente desta cor. E então pensei... O preço também estava bastante agradável, não é? Fica conjunto a sandália com a mala. Acho que fica engraçado. Também é uma cor que é fácil de assessorizar. Dá com várias cores. Não é preciso ser só este tom de lima, de verde lima. Também fica bem com top preto. Fica muito bem com branco. Nem precisam ter mais nada deste tom. Então, experimentem com saia branca ou calça branca e um top branco. E ponham assim depois um acessório só. Neste caso, a mala. Ela é colchoadinha. Faz aqui umas flores, mas são em relevo um bocadinho colchoado. Atrás é assim, portanto, é normal. E por dentro é assim também normal. Esta, por acaso, não tem bolsinho por dentro. É assim só. Mas também, nós no verão, se calhar nem usamos tanta coisa na mala, não é? Portanto, está boa. É prático. E fica giro esta colchoada. Mas a razão principal mesmo foi por causa das sandálias que já tinha exatamente neste tom. Por acaso, depois vi também, mesmo noutras lojas, havia muitas malas destes tons. Assim, um bocadinho verde lima, flua, um bocadinho. Tinham muitas malas. Vi, por exemplo, também na Zara. Também vi na Bershka. Também tinham. E penso que a Aldo também tem uma assim destes tons. Só que tinha menos promoção. E eu pensei, como é uma mala, pronto, que é agora para esta época assim. E achei esta a 9 euros. Achei fantástica. Gostei bastante. E a cor de rosa, digo-vos, também é muito gira, muito girly a rosinha. Portanto, vão ver a Astrada e vários que eles têm muitas opções de malas. E estão a um preço muito interessante. Depois, passei também, deixe-me só pôr aqui assim. Passei também na Dezenis. A Dezenis também está com várias promoções. Tem, por exemplo, lingerie. Portanto, sutiãs e cuequinha têm com bastantes promoções. Acho que desde a parte de cima, por exemplo, acho que estavam, havia desde 6,90 euros, 11 euros. Vários tenzinhos, muito giros nesses valores. E também a cuequinha, também, muito giras. Havia para todas as cores. Inclusive, verde-lima. Portanto, tinham muitas cores de verão. Para além das tradicionais, claro, bejes, preto, branco, não é? Esses tons assim. E também tinha uma coisa que eu andava à procura, que era meinhas. Comprei estas meinhas. Estas, por acaso, nem estavam em saldo. É o preço normal. Mas achei-as muito giras. São estas meias assim. Portanto, deixem-me lá mostrar-vos. Assim. São estas só assim para calçarmos... Só assim para calçarmos, por exemplo, ténis, não é? Para o sapato não magoar, sabem? E então, estas não são em algodão. São num tecido mais fininho, tipo uma mousse, sabem? E depois, estas, neste caso, têm bolinhas. Comprei estas com bolinhas. Comprei estas assim com umas flores. Assim, pretas, com umas flores brancas. Portanto, são só os pezinhos, sabem? Esse tipo de meinha. Só que eu, por acaso, até costumo comprar no inverno. Até costumo comprar... Até... Eu sei que há meninas que usam para dormir, por exemplo, quando pomos hidratante nos pés. Depois calçamos só, assim, estes pezinhos e o creme fica a fazer mais efeito. Portanto, eu tenho de algodão. E compro muitas vezes de algodão. Mas estas assim, mais fininhas, eu acho que para agora, para a época em que estamos, vão dar muito jeito. São mais fresquinhas. E comprei estas com estrelinhas. Com estrelas, assim. Estão a ver? Portanto, tudo neste tecido bastante fininho. Acho que... Eles dizem... Eles chamam-lhe até as invisible. São... Eles dizem... Têm algodão. Têm efeito antiderrapante, também. Portanto, porque também, às vezes, podem querer andar, às vezes, em casa, só com elas, assim, nos pés. Não é? Portanto, são antiderrapantes, também. E também não escorregam nos sapatos que queiram utilizar. Portanto, comprei três. Cada uma custou 1,99€. 1,99€. Portanto, cerca de 2€ cada uma. Sou capaz agora, quando lá for outra vez, trazer mais uma ou duas. Eles também tinham lisas. Atenção. Eu trouxe de bonequinhos. Não é assim com padrão. Mas também havia as tradicionais bejes. Esses lisas, pretas, brancas. Portanto, é uma questão de vermos, às vezes, o que nos faz mais jeito. Não é? Eu, às vezes, é mais para calçado, em que não se vai ver. Então, achei estas mais interessantes. Mas as lisas, claro, também dão jeito. E é uma coisa clássica. Não é uma peça, assim, clássica. Gostei foi do facto do material ser mais verão, não é? Que é ser menos o pé nesta altura. Depois, tinham também uma promoção de meias. Que era, se levássemos 5 pares, destas meias, assim, normais. Estas são de algodão. Só têm um tamanho. Estas também, só há um tamanho. E estas são aquelas meias que eu utilizo para botas, no inverno. Para calçar botas. Utilizo muito este género de meias. E estou sempre, claro, vão-se estragando. Estou sempre a substituir. Portanto, quando encontro em saldo, fico muito contente. E, então, era 5 pares, 5 euros. Portanto, saiu a 1 euro cada conjuntinho. Comprei estas, assim. E também, se quisessem, também podiam comprar à unidade. A unidade era 1 euro e meio. 1 euro e meio. Elas até estão marcadas a 1 euro e meio, mas ficaram a 1 euro. Portanto, trouxe estas, assim, pretas e cinzentas dos corações. Trouxe estas, assim, que são mais, ainda são mais quentes. Estas são, assim, sabem mais, o algodão é mais fofinho ainda. Também. E também 1 euro, portanto, com os cifrões. Aqui, assim, estas cores. É fundo preto. Depois tem aqui, assim, o canhão, assim, aqui com uma risca fúxia. Comprei com corações. Com corações vermelhos. 2, também. E trouxe 2, ligeiramente mais curtinhas, aqui na parte da perna. Ligeiramente mais curtinhas. Uma de pintinhas. E depois tem aqui, assim, branco, também no canhão. E trouxe estas com flores rosas. E também aqui faz, aqui, no canhão, aqui um bocadinho de tula, assim, não sei. Chifão. Não sei bem que material é aqui, este, assim, transparente, sabem. Portanto, foi este. Assim, e comprei-as todas a 1 euro. Esta, o preço original era 1,99. Esta, o preço original era 2,99. Esta era 1,99, a dos corações. E esta aqui, que eu vos digo que são mais fofas, mais quentes, mais pesadas, 2,99. E estas também, 1,99. Portanto, e saíram umas 5 por 5 euros. Portanto, comprei, no fundo, todas a 1 euro. Cada uma a 1 euro. Aproveitei a promoção. Havia muitas meninas a verem as meias, portanto, eu acho que vão esgotar rapidamente. Gostei a chegar ao expositor, até. Portanto, estava aqui um artigo que eu acho que vai ter muita saída. Porque, no fundo, estamos sempre a precisar, não é? Deste género de meias. Nunca são demais. E, para as botas, para mim, é, assim, fantástico. E aquece os pezinhos, não é verdade? Portanto, é agradável, claro, que agora, com este calor, nem podemos pensar nisso. Mas, eu gosto de comprar, também, no verão, nos saltos de verão. Às vezes, aparecem muitas promoções e coisas muito interessantes, que são de inverno. E, então, eu faço isso um bocadinho. Seja em roupa, seja em meias, botas, o que for. Portanto, foram estas, então, as comprinhas. Na Teséries, na Cedradivários e a Malinha da Aldo. Espero que tenham gostado. Tenho mais um vídeo para vos mostrar, também, de saldos. Agora, proximamente, passei na Zara. Mas, como são outro género de coisas, deixei para outro vídeo. Portanto, proximamente, mais vídeos de saldos. Espero que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem. Protejam-se do calor. E encontramos-nos amanhã. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.